Executa a missão com precisão, disposição na intenção de concluir seus afazeres Iguais, prazeres, deveres adquiridos, vividos de modo ativo Mesmo correndo perigo, eu sei os que tão comigo Só agora, os que vão tá pra sempre O espírito é independente, mas a gente sempre depende de uma companhia Que inspira poesia, parece magia, vai dizer que tu não sabia A felicidade só é real quando é compartilhada Tu quer ser o melhor, vou acabar com essa palhaçada Afirma que é forte, tá vindo mais que pensada Seu ego inflado, pego agora, toma martelada O corre só corre, quem corre, asberra, o monte morre, não se fortalece na base Abre, quebra se a copa for de grande porte As chances pequenas são sempre muito pequenas, mas ainda assim existem E delas só se aproveitam aqueles que persistem Ideias que guiam e que contém, energias que guiam vai e vem Numa mente que pergunta de sobra tem Quem, o que, aonde, por que Quando esperando, tá pão, quando começa a se mexer Tem quem luta pra se encontrar e quem perder de se perder Repara que a equipe que nos para sabe muito bem aonde vai, vai Eu sigo na rota com as convites, sempre são longas demais Mas no meu trajeto refiro de serra de milto Seguindo, fico com o pé atrás Um clube do bom que não tem morgação Guerreiro, ninja do clã, põe um monte de dragão As vezes eu não sou um cara de ratão Mas roubo meio louco com o coração bom Acredito no amor? Com ele que eu vou Tu não gostou? Com todo o respeito Foda-se por favor Ando a Babilon na selva sem stress S.O.S. Burning Dash com os amigos Mais uma noite O ritmo é de quem sabe onde o bonde durma green Tá ligado quem tem pra compra, vem que tem No topei, gajó, sarpa onde eu rá, sem esplanar Vou var ler, se zar vi, dá o poupar pro guami O de bon é de on, solar fowl e outra con Nação mi, vou que vou Rap, bomba no vidro, boa noite pro trocador Fumo cigarro na janela, jogo o nome no busão Quando sento no time o banco, vejo o nome dos meus irmãos Né não? Nem quem tá ligado no lifestyle Passo as vias da cidade vendo as atrocidades que se fazem Peloso de cola e crack Todos sempre voltam pra taque Correndo pra fazer um saque ou entrar em mais um site Mas, não fujo da minha meta A vida é uma viagem e o menor caminho é a linha reta Nem sempre o melhor, mas sempre é necessário Pra se proteger da energia de vários otários Hilarios que acham que vai passar batido No que Pinochi, no covil do foragido Nas profundezas do Tibau, Etiópia, 2010 Houve a postura e atura a altura dos decibéis A mafia oriental, oriente, ninguém abusa Quem usa um nome em vão, vai pro caixão pela mão da Yakuza Pesado é igual o Oriente Médio, coragem de Coreia do Norte Não existe diferença entre ajuda, guarda e dona morte Em Martins, na R.O. na Sul, na Django, na Beltrão Os MC, conjuntifite, giniquite, o mais doidão Que tem flow todo quebrado e não tem tempo pra refrão Pra quem não tá acostumado, são os pulmão de dragão Málvore em vermelho vem Málvore em vermelho vem Rola pra mim, rola pra mim Do a lata de tônico e uma garrafa de chim Rola pra mim, rola pra mim Do a lata de tônico e uma garrafa de chim É o ritmo dos magrinhos E a justiça omissa quer saber De paredes por eles Você quer na rede, legalize o verde O preto e o amarelo querem objeto Nessa selva de concreto Meu papo é reto O sendo verdadeiro Você cresce, não esquece Não faço pressa e nada me aborrece Quando essa tese Veste o símbolo do sangue Quem fervesse a bota logo pra cantar E alcança a diarra As fitafará a pureza da magreza E aí